Ok, pessoal, neste momento temos o overlay em cima, portanto, se quiserem fazer alguma pergunta ao Tiago, é o Espaço do Pleb, e eu vou passar então o que no Brasil chamam vinheta, vinheta, não é, Marcos? Vinheta, vinheta, roda a vinheta! Roda a vinheta, e aqui em Portugal é o Stinger, portanto, a gente usa sempre, somos mais chiques, usamos a palavra inglesa, vamos passar então ao Espaço do Pleb. Espaço do Pleb, cá está, portanto, deixa-me cá ver, olha, temos aqui fãs, temos aqui fãs hoje, cuidado. Este pago impostos, deste pago impostos por mim, pode fazer o negócio que quiser. Exato. Sim, mas e se ele quer fazer, não é? Então deixa-o fazer. Ele quer fazer e pode. Exato. Basta declarar. Exatamente. E ele quer é obrigar os outros a declarar. É. Exato. Ah, essa é outra coisa engraçada, é que defende a regulação. Há aí um vídeo dele a dizer que tem vergonha de Portugal não ser, é ser o único país que não tem regulamento sobre criptomoedas ou bitcoin. E ele diz que os Estados Unidos já é um exemplo porque tu se não declarares lá, tens pena de prisão. opa, é uma loucura. Os Estados Unidos não são exemplos para quase... Sim, 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 sim. A imposta de imposto, então, não é mesmo exemplo nenhum. Sim, sim. Mas a cena é o extremismo dele, quer dizer. Ou, como ele é a empresa, é obrigado a fazer a declaraçãozinha dele, não é? Então, quero obrigar os outros a fazer a declaração para ele estar em pé de igualdade. É o chamado caranguejo-tuga. Estou cá em baixo e ninguém pode subir o balde. Tenho que puxar também. A regulação só vem servir os objetivos de... Dos monopólios. De monopólio. Do monopólio e de proteger quem realmente... Quem já é grande. Quem já é grande. Só vem defender isso, nada mais. O Estado é preto nisso, não é? Claro. A regulação só vem defender isso. Não tem mais vantagem nenhuma. Tem alguém do outro lado do Atlântico a perguntar qual é a nossa opinião sobre a declaração histórica. É pá, quem é esse gajo? Quem é esse gajo? Eu estou curioso também. Vamos discutir esse assunto. É. É, mas não vamos... A gente não pode ficar muito mais tempo. Já é meia-noite e 35. Tínhamos combinado, era até à meia-noite. Hoje é o primeiro episódio e podemos dar a larga da imaginação mais um bocadinho. E pá, mas como é que vamos fazer? Vamos fazer uma coleta e mandar para o Marcos, é isso? Eu já estou a fazer a reparação histórica. Já estou a dizer às pessoas para irem subscrever lá o B13. Então, o que é que ele quer mais ainda? Por pena, né? Por pena. Por pena mesmo. Ah, sim? Mandamos uns 200 a 300 sites, mano. É uma questão de esperar. Não é mandar pela Lightning, manda pela Caravella Network. Mas ela chega, a gente sabe que chega. Ok, deixa eu me pôr aqui. Ah, já cá está. Já cá está. Depois eu já mostro a votação, então. Está só ao trás. Está a ter mais votos. Vocês querem fechar a votação e querem ver o resultado agora? Eu acho que sim. Já tenho os votos. Ok, então, vamos lá. Põe lá. Como se eu fizesse top ao polo, ele apaga o polo. Não, fica lá, não é? No telegrama. Acho que fica. Bom, mas eu vou mostrar sem fechar, pelo simples não, que é para ninguém dizer que houve aqui Aldrabiço. Eu acho que te manipulaste isso. Manipulaste isso. Eu não manipulei nada. Segundo o telegrama, eu só posso votar uma vez. Os votos são em papel? Os votos são aqui no telegrama. Portanto. Don't stress verify. Vamos cá ver. Vamos cá ver. Ok. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Portanto, a pessoa com mais ideias esta semana. Oh, Alex, queres ser tu a dizer ou não? Ah, pá, posso ser. Posso ser. Aproxima-te um bocadinho do microfone. Está a sua ouvir? Põe aí os tambores a rufar. Ah, para aí. Põe, 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 põe. Eu tinha aqui uma cena fixe para pôr como som, mas eu já não sei onde é que essa porcaria está. Deixa cá ver. Eu não tenho. Eu só tenho da piadinha. Ah, está aqui, está aqui, ó. Está aqui. Não, não está. Não, não está. Ah, não achou. Então. Aí está. Aí está. Aí está. Senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas, ouvintas? Também dá. Também dá. Esta semana quem ganha o idiota da semana é o tio Gel. Portanto, o tio Gel. Muito bem ganho. Muito bem ganho. Grande Maria, mas atenção. Muito bem ganho. Ainda estão a votar. Ainda estão a votar. Eu acho que ele agora devia redistribuir o prémio dele para os outros concorrentes. Acho que sim. Acho que sim. É pá, eu acho que ele distribuiu alguns com o Fred. O egoísmo é uma coisa feia, mano. Eu acho que houve aqui, eu acho que houve aqui, eu acho que houve tendencialmente aqui uma, aqui uma, como é que se diz, quando as votações são, são, adulteradas. Não são adulteradas, mas houve aqui tendencialmente pessoas que entraram no grupo só para vir votar no Gel, porque não queriam que outra pessoa ganhasse. Acho eu. Acho eu. Mas, ok. Não, o Gel tem uma maioria, tem uma maioria bastante grande, 68%. Expresiva, expresiva. Não, ganhou merecidamente, ganhou merecidamente. Eu acho que sim, isso é mais que merecido. Até porque ele se empinhou bastante. Sim, sim, ele trabalhou. Por favor, por favor, que ele trabalhou. O Fred aguentou ali para abrir sereno, a apanhar com a jarda. Apanhou ali com a jarda e... Epá, eu ponho naquela situação, eu também não sabia o que é que havia de dizer, meu. Só se fosse, meu, já fumaste tudo, não se partilhas comigo, não dá para os dois, epá, alguma coisa assim do jeito, é surreal. Ele teve um surto, aquele foi, surtou. O Fred foi educado, deixou-o falar, não é? Ah, e teve bem, teve bem, o Fred teve bem. O Fred teve bem, o Fred teve bem, nesse aspecto. Sim, podia ter respondido depois de forma diferente e se calhar... Sim, sim, mas... Mas isso são outras coisas. Mas não reagiu à quente, que foi importante, não é? Exato. Sim, sim, sim. Eu tenho aqui uma pergunta no chat, a perguntar qual a nossa opinião, se o BTC vai primeiro aos 28 capas ou aos 12 capas? Não interessa o quê? 28 ou 12 primeiro. Vamos comparar aos 28 e vamos comparar aos 12. Exatamente. Eu sou cada vez mais dessa opinião, se queres que diga. O pessoal tem que se deixar um bocadinho de... Ainda há pouco tempo disse isso a alguém. Deixar de focar no preço e focar no valor. É isso mesmo, preço e valor não são a mesma coisa. Eu tenho... Não, não. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Já diria o Warren Buffett, o vovô que adora Bitcoin. Eu acho que é uma coisa muito importante que... Eu costumo responder isto, pelo menos, quando alguém me pergunta qual é o valor real da Bitcoin, ou porquê que a Bitcoin está neste valor, ou está naquele. E eu respondo assim à pessoa, faço-lhe uma pergunta de volta. Qual é o valor da tua liberdade? E é esse o valor da Bitcoin. Pronto. Para cada pessoa há um valor da sua liberdade. E é esse o valor da Bitcoin para cada pessoa. E tudo o resto, são shitcoins que não valem nada, nem vão trazer soberania a ninguém, nem liberdade a ninguém. Portanto, é esta a mensagem que é importante passar aqui. Bitcoin não tem preço. Bitcoin é priceless. Não tem preço. Priceless, exatamente. É priceless. Muito bom. Estou a passar aqui... Não pode precificar. Mas o rapaz fez a pergunta, que é... O Ricardo, ele fez a pergunta mais no sentido do trade, para quem faz trade. Sim. Não, mas pelo que o Zé falou, ele falou que acredita que vai te comprar 28, vai comprar 12. Você está acreditando que provavelmente vai cair. Mesmo que caia, como vimos há bocado, a próxima linha de suporte está nos 13.800, se não me engano, foi esse o valor que eu vi. E isso não tem qualquer influência. Isso não tem qualquer influência. Porque o DCA faz-se desde o momento em que parte o suporte dos 20, ok? Portanto, é preciso fechar uma vela semanal abaixo dos 20, como eu expliquei durante o gráfico. E se nós fecharmos uma vela semanal abaixo dos 20 capas, é provável que possa ir até aos 14, 13.800, qualquer coisa assim, que é a próxima linha de suporte. E todo esse trajeto até aos 13.800 deve-se fazer DCA. Portanto, deve-se pôr várias posições e ir comprando até chegar lá embaixo. Porque ninguém consegue adivinhar, ninguém adivinha o que é que a Bitcoin vai fazer, ok? Ninguém adivinha também onde é que ela vai parar, qual é o fundo ou qual é o máximo. É a mesma coisa para cima. Também ninguém sabe qual vai ser o máximo. E, portanto, a única forma de fazer o timing mais correto é fazer DCA, que é ir comprando várias vezes enquanto está a descer, ou lá em cima ir vendendo ou tirando profit, fazendo posições de profit enquanto está a subir. É exatamente igual. E aí uma dica para o Ricardo. Ricardo, só compra. Não é nada. Exato. Compra. Há que alguém a perguntar, um Fábio Costa a perguntar o que é que acham da Ambral para um Node LN? Acho que o Tiago deve conhecer a Ambral, não é? É para que conheça mais ou menos. Eu vi, por acaso, estava a ver essa pergunta e estava a dizer, se calhar aproveitava e respondia a isso. Eu instalei, cheguei a ter o Umbrell muito no início, tive problemas com o Neutrino e com... Porque o Umbrell dá para tu utilizares logo de início. Basta ligares e não precisas estar à espera que seja feito o download da blockchain inteira até estar operacional. Ele utiliza o Neutrino, que é tipo um Light Node para LND e permite trabalhar dentro da Lightning logo de seguida. E eu tive algum problema com isso e eu tinha a blockchain num outro disco e não dava para passar, porque a Umbrell queria apagar aquilo. Independentemente dos problemas que eu tive, porque queria um outro tipo de utilização, o Umbrell, para quem não tem um lado muito técnico, para quem não é muito técnico, é ótimo, é excelente. Eu, pessoalmente, não gosto, mas porque sou um bocadinho mais técnico e preciso, se calhar, ou gosto de ter um bocadinho mais de controle naquilo que estou a fazer. E prefiro outras opções, é só por causa disso. E aquela questão da licença do Umbrell, o Umbrell não é open source, tem ali uma licença estranha, e é só por causa disso que eu não sou grande fã. Mas, para quem não tem muito conhecimento técnico ou não quer ter sequer trabalho, o Umbrell é excelente. E, de qualquer das formas, há um spin-off de Umbrell, que é o Citadel, o Run Citadel, que se calhar não é a má ideia também de explorar. Eu, por acaso, a experiência que tive com o Umbrell, achei que não era muito estável. Ficava uns dias ligado, três, quatro dias, depois congelava. Isso pode ser problemas do L&D. Tinha que reiniciar e voltar outra vez a ligar. Não era o ideal para mim. Não me parecia estável. E eu nem tinha, apesar do Umbrell ter uma série de apps, que aquilo em simultâneo num Raspberry Pi, aquilo é capaz de atrofiar. Eu nem tinha nada daquilo ligado ou instalado. Tinha só um ou duas, o essencial. E, mesmo assim, não as festava. Epá, pronto. Bem, pessoal, estamos a chegar a um quarto para a uma da manhã. Portanto, significa que atrasámos o programa a 45 minutos. Podemos fechar a loja. Podemos fechar a loja, que o pessoal também se cansa a fazer estas coisas. E, como ninguém nos paga para estarmos aqui... Mas, pronto, foi fixe. Gostei muito do primeiro episódio. Gostava de deixar aqui uma ronda só para o pessoal. Já agora, só para falar um bocadinho sobre essa questão do Umbrell. Eu nunca usei Umbrell ou Umbrell, ou seja lá como forem os que são. Eu estou mais focado em sacar um... O Dojo, não sei se vocês conhecem. O Nódulo Dojo Vermelho. Aquela edição vermelha que tem o Samurai com suporte e tudo. E estava mais interessado em sacar esse porque o Nódulo é feito com hardware open source. Enquanto que o Raspberry Pi, e agora respondendo um bocadinho também ao que disse o Sérgio Cochá. Já agora um grande abraço para o Sérgio, que também nos tem seguido. Já me segue há bastante tempo, praticamente desde que eu comecei a fazer podcasts. E a Andreia também. Eu sei que a Andreia estava aí no chat, não sei se ainda está. Mas fica aqui um beijinho para a Andreia, que também segue desde praticamente o primeiro dia. Mas respondendo um bocadinho à questão do Sérgio, eu prefiro o Nódulo porque eles usam hardware open source e a Raspberry Pi usa hardware closed source e portanto sou mais fã do outro. Até porque o outro é só chegar a casa e ligar também. É muito mais fácil de gerir, faz os apodados sozinho e não temos grandes preocupações. Aquilo é ligar à eletricidade, ligar um cabo de rede e está a funcionar. E o Raspberry Pi, eu sei que há pessoas que gostam mais de fazer eles próprios o Node e montar o hardware e essas coisas todas. Mas eu já cheguei a um ponto na minha vida que já não tenho muita paciência sequer em que vos diga. E já fiz isso tantos anos na minha vida, desde os meus 15, 16, 18 anos, montar hardware e montar tudo e mais alguma coisa e instalar cenas que agora já me apetece mais é comprar já feito e está a andar. Mas pronto. A Carlinha qualquer dia também está a minerar, portanto vai comprar aí um minerador um dia destes. O Marcos está com problemas na mineração, acho que eu acho que... Vamos tentar resolver isso aí. Sim, também alguém está dando a meia da Speed aí de moto. Sim, falta e-mail, lembra-se. Marcos. Fala bem. Últimas palavras, mas não literalmente, não é? Para a semana esperamos ter-te cá. Eu queria dizer que foi um grande prazer fazer parte dessa bagaça. Vocês são foda. Eu sou aqui, o Solidário Brasileiro, entre vocês, craques, grandes especialistas, pessoas, ó, inteligentes e que estão do lado certo da força. O lado do Bitcoin. O lado da única cripto possível. O único criptomoeda, o único cripto ativo no mundo, chama-se Bitcoin. O resto é, no máximo, o testnet, é rug pull, é scam, é o que vocês quiserem chamar. Então, obrigado pelo convite. Estarei aqui religiosamente todas as sextas-feiras como um bom colono que obedece aos seus colonizadores. Então, eu queria agradecer imensamente a todos que estão participando aqui hoje com a gente, os convidados, o pessoal que está no chat. Então, desculpa o meu português, vou melhorar, eu vou parar de falar gerúndio, eu vou estar tentando parar de falar, mas... Não, 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 não pode parar de falar gerúndio, senão depois os brasileiros que vêm ver o português não entendem nada. Então, tá bom. Desculpa a brincadeira, mas obrigado. Um beijo pra todo mundo. É um prazer conhecê-los aqui nesse metaverso, esse ambiente virtual. e espero muito prontamente estar aí em corpo e alma para tomarmos uma bela de uma cerveja ou um vinho maravilhoso de Portugal, que eu adoro. Em breve, em breve. Um beijo pra todo mundo e... Acabou a música. Vamos. Obrigado, gente. Bom, para o primeiro episódio não foi uma boa experiência, vamos afinar aí as pontas soltas e próxima semana estaremos cá novamente para vos trazer mais notícias, mais memes, mais plebes e até para a semana. Super Maxi não, para a semana é perna de pau, não é? Para a semana é perna de pau, para a semana, mas é tudo real, não há cá NFTs. Perna de pau, epá, é o que houver. É o que houver. Olha, ali o Hugo Alexandre Cruz, um grande abraço para o Hugo também. Eu esqueci-me a falar um bocadinho das pessoas no início enquanto começou o podcast, quem estava no chat. O Hugo também segue o F Humani, o canal F Humani, e agora este novo podcast também praticamente desde o dia 1. Grande abraço para o Hugo Alexandre Cruz. E, Carla, qual é o teu relatório do primeiro episódio? Ué, eu sou uma pessoa que abraça falhas. Começámos logo a falhar no início, isso é só incrível. E aprendemos assim, e brincarmos. Mas pronto, também foi problemas externos do início, não é? Olha isso aqui à mão. Mas quero aproveitar para agradecer ao TIA, por ter aceito o convite, e pelo contributo que nos dá, e que têm dado para que o projeto, para que estamos para a frente, e para as pessoas também ficarem informadas, mas acho que faz um trabalho incrível. Muito obrigado. E é o que isto pretende, é ser, ok, estarmos aqui com um tom de brincadeira, e alguma paródia, mas também falar de coisas sérias, e informar, não é? Menos fudo. Menos fudo. Menos fudo, exatamente. Lex, o que é que achaste, Lex? Olha, gostei muito. Antes de mais, quero agradecer o convite, e dizer que sou apenas um analfabeto funcional, que sei ler, falar e escrever, pouco mais. E pouco. E pouco. Sei comprar uns sats de vez em quando, e, opá, pronto, queremos ver mais conteúdo em português, de preferência, sobre o que é bom, não sobre scams, e coisas que se têm visto aí na net, não é? Que é o que há mais. Também quero felicitar o Tiago, Vasconcelos, porque tem também o podcast do Aceita, que eu costumo também, desde quando dá lá uma espreita dela. Fazes bem, fazes bem. E pronto, já é isso. Olha, quero agradecer a todos, e pela oportunidade. Tiago, últimas palavras? É pá, sim, olha, antes de entrar em coisas mais sérias, queria só dizer ao Marcos, que não só estamos do lado certo da força, como estamos do lado certo do Atlântico. E, caralho, se quiser fazer aqui, então. O que é que você quer fazer? Quer dizer... Foi um erro de cálculo. Exato, a ideia era ir para o outro lado. Foi. E depois, depois vocês criticam quem a gente tem feito tentada de português, né? Vocês já começaram errando lá atrás. Bom, é pá, quero agradecer o convite, agradecer as vossas palavras que são dirigidas a mim, mas não é só a mim, porque eu não estou sozinho na luta. O Zé também está... É pá, cuidado com a luta, Tiago. A luta é do gel. Verdade. O Zé também está na luta e a malta toda que está no grupo também dá uma força e, pá, aí tentam levar isto para as suas aldeias, vilas, as cidades, o que for. e eu acho que é bom é começar assim, começar por pequenos e por baixo e, sei lá, chilar à família ou ao prédio ou à rua, o que for, e começar assim e é para isso que serve o grupo também, incentivar e dar ideias nesse sentido, ajudar-me-nos uns aos outros. Estou eu aqui hoje a dar a cara, mas pedi-te a dar outro. E pronto, e era isto. E obrigado pelo convite e pelas vossas palavras. E já agora, um grande abraço ao Objeto também, que também faz parte do podcast Aceita, o Bitcoin, e que também já tive o privilégio de ser convidado no vosso podcast e também queria agradecer ao Tiago por ter aceito o convite e por ter estado aqui com nós, que obviamente não podíamos, fazer o episódio número um deste novo podcast totalmente focado em Bitcoin sem ter o Tiago. Obviamente o Tiago é uma referência, é um plébio de referência no mundo maximalista em Portugal e portanto seria obviamente a pessoa a convidar para o primeiro episódio. Obrigado. Vamos combinar que é o nosso papel lutar pela redistribuição, só que do conhecimento, da informação. Então, redistribuição muito boa. E não passar vergonha depois, não é? Aproveitando para dizer que informação é a única coisa dividida que dividida multiplica. É isso aí. Muito bem. Vamos dividir para multiplicar. Pronto, relativamente aos links, eu não pus ainda os links nas notas do vídeo aqui em baixo, mas vou deixar o link para o podcast do Tiago, vou deixar também o link para o podcast do Marcos, no Brasil, que é a nossa reparação histórica e por pena. Só por pena. Se agora estás aí cheio de Monster e de Supermax e tens até às 5 da manhã para fazer isso. Exato, agora a seguir quando o vídeo terminar, quando nós acabarmos isto, isto já não é Monster, isto já é Vitamina C, são aquelas pastilhas de Vitamina C que se conhecem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. E tenho-te a dizer que só isto é que está aqui a aguentar, porque eu estou aqui com uma dorzinha de cabeça que vou-te dizer, mas estamos cá com toda a força para defender sempre a Bitcoin e é isso que interessa. O que está a aguentar é a Vitamina B12 do Monster. É o quê? Tem um misto de boi. O Monster é que está aí Viuuuu. Já, é o Monster e a Vitamina C que há força toda e os paracetamols e essa porqueria toda. Bem, pessoal, resta-me a agradecer a todos os que estiveram hoje no chat. Nós no futuro prometemos que vamos tentar deixar o podcast no máximo duas horas no ar em vez de ser três horas. Mas isto hoje foi uma experiência nova, portanto ainda estamos a afinar o tempo que podemos demorar nas coisas e obviamente no futuro vamos tentar melhorar isto e tentar acabar antes da meia-noite pelo menos cinco minutos para a meia-noite ou qualquer coisa assim. De resto, pá, gostei imenso. Felizmente o Restream não falhou. Hoje conseguimos fazer o stream e agradeço a todos os do Painel Fix e os do Painel Não Fix e o Tiago. Grande Tiago, também gostava de deixar aqui uma palavra para o Tiago, para o Alexandre que são pessoas que têm seguido desde o início também o FU Money são administradores no Telegram são administradores no YouTube fazem um trabalho fantástico o Tiago o Alexandre Graça o Tiago Rezio Alves o Alexandre Graça e outras pessoas que vocês podem ver no Telegram como administradores do grupo FU Money PT em português e o inglês também é outra versão e portanto uma palavra de agradecimento a todos muito obrigado por terem estado aqui hoje e deixa-me cá ver se não estou a esquecer de ninguém eu infelizmente não consegui ver as mensagens todas portanto pessoal desculpem-me por isso mas da próxima vez de certeza que vou falar noutras pessoas que estiveram aqui no chat ok? pronto resta-me agradecer a todos que estiveram aqui hoje connosco são quase três vamos deixar isto mesmo com um minutinho antes eu vou pôr aqui só no fim para vocês verem vou pedir novamente ao pessoal que ponham os microfones todos em mute vamos pôr o vídeo final só para vocês verem só para vocês verem quais são os canais onde podem seguir e a partir da manhã também nas plataformas de podcast Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts vai estar em todo lado já sabem podem ouvir isto em todo lado pessoal obrigadão por terem estado aqui hoje eu vou agora para melhorar o vídeo e a gente já fala isto vai ficar só um minutinho no ar a gente já fala outra vez só para despedirmos está bem? sim bora ok já sei que tem todos o mute ligado portanto não se preocupem ok vamos lá então tchau tchau pessoal tchau